O preço, mais uma vez, não está agradando o motorista. O aumento é sempre ruim, né? Ruim para o consumidor, para o país. Julho tem sido um sobe e desce no valor do combustível. É difícil acompanhar esse vai e vem? É difícil, não é fácil não. Cada dia dá um preço? Cada dia dá um preço. Agora anda difícil encher o tanque? Tá, não, não enche mais não. Agora é de 20 em 20. Mas uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Petróleo mostrou que o preço do combustível teve queda em todo o país. Uma média de 0,64%. Goiás foi o estado com a maior redução nos valores. Alcançou 3,77%. Isso na semana passada, quando o segundo imposto teve aí uma promoção. Hoje a realidade já é bem diferente. Tanto o etanol quanto a gasolina já tiveram o preço elevado. A oscilação do mercado é muito em função da competição. Então nem sempre o que acontece lá na indústria, na origem do produto, na Petrobras, acontece simultaneamente aqui no posto, não é automático. Então tem alguns fatores. Por exemplo, o posto estava em promoção no começo da semana passada. Aí começaram a tirar as promoções. E aí foi anunciada a redução da Petrobras. Então o consumidor vê realmente essa questão do preço estar aumentando na bomba quando há um anúncio de redução na Petrobras. Se andar, é possível encontrar um combustível menos caro, como nesse posto no setor Bueno. A gasolina comum está de R$ 4,37. Já o etanol, R$ 2,59. Andei bastante, porque não estava fácil encontrar. Tudo caro? Tudo caro. Segundo o sindiposto, o preço da gasolina na capital está variando entre R$ 4,34 e R$ 4,69. Já o etanol está sendo cobrado entre R$ 2,47 e R$ 2,99. Antes de chegar a esse preço de quase R$ 3,00, o etanol estava cerca de R$ 0,30 mais barato. Nós estamos perto do auge da safra da cana-de-açúcar. Então, o que justifica esse aumento? A nossa expectativa sempre na safra é que o valor baixe o máximo possível. Mas está ocorrendo nas últimas duas, três semanas, aumentos sucessivos nas usinas. Em função do mercado, não sei explicar o motivo, mas isso tem acontecido, mesmo durante a safra. O cara põe a gasolina aí e fala que não pode abaixar, porque abaixou lá porque ele comprou antes. Porque ele está com estoque, esse estoque ele comprou alto. Então, não tem como abaixar. Então, eu acho que ele tem que ter mais fiscalização, independente de qualquer coisa. Abaixou, tem que abaixar. Independente se ele tem estoque ou não.